A CIDADE NO BRASIL Poxa, puxa, puxa, puxa Ah, essa tripulação é nossa. A vida nos sete mares Sim, não perceba Esse capitão me irrita de uma maneira Ah Nós finalmente capturamos o pirata mais temido dos sete mares Sim, um ato muito bravo Graças a este canhão aqui Veja, ele é tão bom Por que é que você viu a minha terra? Não me irrita Maldito serra Para de reclamar Ah, eles vão ver, eles não tem nem ideia do meu plano Vou soltar esse pirata Muito obrigado senhor, eu serei eternamente grato Não há de que Esse capitão se atreveu a ir prender aqui Eu vou me julgar dele Vamos, Violeta A nossa vida recomeça agora Ah, que dia lindo Ah meu Deus, o portão está aberto Eu preciso chamar o capitão, capitão Espera, espera Agora eu sou capitão do meu boné Ah, sim Ah não, portão está aberto Rio na tripulação Portão aberto? Eu não acredito nisso Parece que o pirata Não acredito Quem foi isso? Eu vou ouvir Eu juro vingança Vingança não foi ela Não foi ela Isso foi você que eu vi Eu estava dormindo, seu idiota Tchau 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 Tchau